Fala, sirmes de Dakar! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio com a nossa Lana. E Lana está aqui, ó, toda trabalhada na limpeza, porque esse banheiro está um nojinho. O chuveiro tinha quebrado, mas já substituí. Ela gastou quase 700 simoleons. A pia ali também estava um nojo e esse bug da roupa suja é ridículo. Ninguém merece. Vem, Lana, não foge não. Vem colocar a roupa pra lavar. Tô gravando esse episódio em sequência, então se eu não tiver feito alguma coisa que vocês me disseram, é por causa disso. E uma coisa que eu esqueci no episódio anterior, gente, foi mostrar pra vocês o que eu fiz em relação aos livros. Porque eu tinha perguntado se eu devia, na verdade, se Lana devia. Eita, Jesus, gente esquisita. Se eu devia publicar. Aí muitos me disseram que era pra trocar um nome e tal, porque realmente faz muito sentido. Então Lana renomeou os livros como Zack e Laura, Primeiro Amor. E depois do término foi Zack e Laura, O Verdadeiro Fim. Já que troquei os nomes, o Isaac já sabe que ela escreveu o livro sobre os dois, porque ela mandou uma mensagem pra ele. Eu vou aqui e vou enviar cópia de livro para a revista literária, porque esse daqui é melhor do que vender para a editora. Sendo que eu só posso fazer isso com um dos livros. Então eu vou enviar o primeiro, porque faz sentido, né, gente? Primeiro Amor. E depois Lana vai enviar o segundo, vendendo pra editora. Zack e Laura, O Verdadeiro Fim. E ela ia tirar o lixo, mas o Fletcher tá aqui, né, gente? Vem aqui, Fletcher. Jogar fora o lixo. Tu não tá aqui a passeio não, meu querido. E eu não lembro o que vocês me disseram sobre os livros do Fletcher, se eu devia publicá-los ou não. Mas eu acho que eu vou publicar também, gente. O garoto escreveu vários livros e eu vou deixar ele assim. Adeus dará. Tadinho, fiquei com dó. O livro mais... Calma aí, o que aconteceu aqui? O livro mais recente que a Lana escreveu foi indicado a um prêmio. Confira a próxima cerimônia de premiação, domingo às 19. Eu não tô acreditando. Hoje eu acho. Lana foi indicada a um prêmio. Que coisa linda. Eu só não sei se foi o primeiro livro ou o segundo. Lana tem que ter roupa pra ir nesse prêmio. Calma aí. Deixa eu ver se tem essa roupa aqui. Temos uma roupa bem bonita pra Lana usar sim. E ela vai ficar maravilhosa. Eu não acredito nisso. A nossa menina, sem querer, foi indicada a um prêmio. Cara, Lana é sensacional e a bebida dela tá aqui ainda. Bebe esse suco. Eu achei que tava vazio. Eu pensei que tivesse bebido, gente. E ela quer elogiar o Fletcher. Vamos elogiá-lo então. Ele tá jogando. Amigável. Vamos elogiá-lo. Agora ela ficou paqueradora por causa do suco. Elogiar estilo. Elogiar cantores preferidos. Porque de cantar, Lana também entende. Agora tu me diz. Qual assunto Lana não entende, gente? Ela entende de todos. E se você gostou dessa série, não esquece, gente. Clica muito no gostei. Ela já elogiou o Fletcher e as vontades da Lana, gente. Não está contando mais. Não sei o que tá acontecendo, real. Vou deixar pra lá as vontades dela por enquanto então. E vou fazer o Fletcher conhecê-la. Já que é isso que ele quer. Vou aqui conhecer Lana. Discutir autores favoritos. Já que ele faz faculdade de letras e gosta de escrever. Eu acho que isso é muito bom. E olha, tem celebração da criatividade na universidade. Mas não iremos. Já que Lana precisa ir lá naquele local onde distribuem prêmios. Olha só, a vontade do Fletcher conta. Mas a dela não está contando. Não sei o que tá acontecendo. Fletcher, querido, me conta aí. Por que tuas vontades contam e da Lana não tá contando? Vou aqui conhecer ela novamente. Já que só falta apenas um. Elogiar atrás não. Elogio sincero. Lana está com sono, eu acho. Deixa eu ver se aparece alguma vontade de beijar a Lana. Olha isso, gente. Não tá mais aparecendo a opção de conhecer Lana. E olha a vontade do Fletcher com ela. Pedir para a Lana ser namorada. Esses sims estão muito sinistros. Muito... Cara... Eles escrevem as próprias histórias. Isso é muito legal. E eu acho que pedir para ela ser namorada é uma coisa muito rápida já. Por mais que eles estejam vivendo juntos, sabe? E isso torna as coisas um pouco mais complicadas. Ai, gente, difícil. Olha ela mandando beijo sem eu mandar. Cara, Fletcher, beija essa mulher. Beija. Beija essa mulher porque ela tá querendo você. Ela tá com sono na realidade, gente. Ele não vai beijar ela. Beija ela, homem. Ai, agora sim que o Fletcher tá indo. Ele quer namorar a menina, mas demora pra dar beijo. Que esquisito. Ai, que lindo. Sabe o que é bizarro, gente? É que a gente viu Lana na barriga da mãe dela. E a gente tá vendo Lana de um jeito, sabe? Tipo assim, acompanhando ela desde que ela nasceu. Isso é muito louco. Deixa eu ver se aparece mais alguma vontade. Lana tá sem vontade nenhuma e na realidade ela tá com sono e precisa dormir. Vai lá, Lana. Dormir. E a gente já se encontra lá na premiação. E eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas Lana tá usando um modelito pra dormir bem fofinho. Olha isso aqui. Um conjuntinho bem bonito e azul da cor que ela gosta. Então, até daqui a pouco. Nossa menina acabou de chegar na premiação e ela tá muito linda. Olha isso aqui, gente. E esse cabelo? Eu tô apaixonada. E o batom é da cor da roupa. Ela tá muito linda. O que ela quer fazer? Assisti. Ok. Vou deixar ela assistindo. E não chegou ninguém por aqui ainda. Somente Lana. Isso porque já é sete horas da noite. Olha isso. Uau. A Adriana ganhou um prêmio estrelato. Provavelmente a pessoa menos importante da noite. Por essa, ninguém esperava. Que horror, gente. Vamos ver se Lana ganha algum prêmio. Pelo menos a nossa menina está participando pela primeira vez. Vamos torcer. A premiação tá quase acabando e a nossa garota não ganhou nada. Nada, nada. Mas tudo bem. Pelo menos hoje a nossa Lana está tendo a experiência de participar de uma premiação com vários artistas. A premiação acabou e a nossa menina não ganhou, gente. Mas ela continua feliz, firme e forte. E agora que ela não ganhou, mesmo assim ela tá muito feliz de ter participado. Bora ir pra casa. Já são onze e pouca de um domingo. Então tá na hora dela descansar pelo menos. Nossa Lana já está em casa. Já se passaram uma hora mais ou menos. E os dois decidiram ver um filmezinho na TV, gente. Os dois já estão com roupa de dormir. E eles são muito, muito lindos. Além de fofos. Eles apagaram as luzes pra poder ficar um climinha mais gostosinho de assistir um filme, né? Porque ninguém merece assistir a um filme bom com luzes acesas. E os dois estão assistindo juntos. É muito fofo, gente. Os dois confortáveis pra ir dormir. E assistindo o filmezinho de um cachorro. São lindos demais. Fala sério. E Lana não ficou abalada porque não ganhou o prêmio, tá, gente? Ela levou isso super numa boa. São lindos esse povo, cara. Muito lindo. E tem comida estragada ali na mesa. Fazer o quê? Não tem problema. Vai, gente. Assistam um filme. Relaxem um pouco. Curtam esse final de domingo porque amanhã já começa a ralação. Todo mundo vai pra faculdade. O filmezinho dos dois praticamente já está chegando ao fim. E olha isso. O Fletch oferecendo massagem pra Laninha. Que mulher de sorte, gente. Lana é muito sinistra, cara. Eu tenho muito orgulho dessa garota. E eles dois são lindos. Olha isso. E deixa eu ver a hora, gente. Olha, ela pediu massagem de novo. Que abusada. Já são 1h18 e ela tá com fome. Calma aí. Vem comer. Nem vou acender a luz. Pega sobras. Deixa eu tirar esse negócio estragado aqui da mesa porque ninguém merece. Ela tá assistindo filme de novo. Para de assistir filme, Lana. Você já assistiu esse filme agora. Ela gostou? Filme interessante. Esse filme foi interessante. Valeu a pena assistir pelo menos uma vez. Eu sei porque ela achou o filme interessante, gente. Eu acho que nem é por causa do filme em si. Pronto. Ela tá comendo agora. Só vai precisar dormir. Ela já fez a lição? Cadê? Errei. Não é isso. Ela já fez a lição, mas falta um. Vem aqui, Lana. Faz a lição. Come alguma coisa. Vou ter que acender esse cômodo porque ninguém merece fazer lição no escuro. Senão a vista fica ruim e não sabe por quê. Pronto. Agora sim, Lana não vai ter problema com a visão. Faz a lição aí. E o Flávio foi dormir. Ok. Foi dormir muito paquerador, gente. Porque ele teve uma noite bem boa. Deixa eu ver se aparece mais alguma vontade. Porque as vontades da Lana não contam. Simplesmente ela sente. Mas quando eu faço, não contabiliza. Ah, gente. Eu acho que tá bom. Eu acho que foi um ótimo domingo para a nossa menina. Para quem começou arrumando banheiro, terminou assistindo o filmezinho com um boy muito gato, maravilhoso, atencioso, trabalhador e sinistro, ela tá de parabéns, gente. Ela teve um dia ótimo. E como eu tinha dito para vocês, esse conjuntinho de dormir dela é muito lindo. E ela tá muito paqueradora. Forte e picante. Ah, o doce toque compartilhado com outro sim. Na verdade, outro sim, né, gente? Aqui tá outra sim. Bem decorado. E o filme que ela achou interessante. Vou deixar ela fazer a lição, vou deixar ela comer, vai dormir. E ela tem aula na faculdade às 8 horas da manhã. Ok, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, clica aqui no gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias às 5 horas da tarde. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti